E aí A bola voltou no Everton, outra vez dentro da área, Guerreiro ajeita, bateu pro gol no Trauco, chutou pela linha de fundo, só o tiro de meta Boa bola do Diego, voltou o Everton Ribeiro, sai na cobertura o Rodrigo Caio, Everton dominou, encarou, esperou a aproximação do Everton Tocou de cabeça, mas não tocou fora Vem pro jogo o time do Flamengo, arriscou de longe, o Diego, a bola passou e foi embora pela linha de fundo Fleber, diga a Eric Você tá falando de números aí do Corinthians? Partiu o Guerreiro, passou pela Marrava Gol, Guerreiro, gol do Flamengo O técnico ainda não briga pra cobrar, mas quando estão, bateu bem o Guerreiro de pé direito, normalmente é um lugar que não é pro destro Viu? Não deu nem pra ir, pra fazer a ação Everton, tocou a bola no Guerreiro, abriu espaço e deu pro Goi, Everton tem a chance do gol O Diego, gol do Flamengo O Diego, gol do Flamengo O time do Flamengo, Guerreiro, Everton E só entregou pro Diego, ela ainda subiu Mas o Diego fez o movimento bonito e manda a bola Passe de Everton Ribeiro, tem 5, 0 para a equipe do São Paulo Chegou, boa bola, tem a chance de finalizar O Marcinho foi bloqueado, foi bem o Rodolfo Tavares deu o combate, ficou no chão O Everton, o juiz disse que não houve falta A bola lançada para o Pato, bateu pro gol Vai dar trabalho, né? Porque os zagueiros do Flamengo são grandes Olha a boa arrancada do time do Flamengo com o Parato Com a bola no meio, o Guerreiro Passou o Everton Ribeiro, bola pra ele Rolou na esquerda pro Everton Bateu pro gol Esse tipo de contra-ataque E que foi bem armado Ela abriu um pouquinho O Flamengo conseguiu criar um espaço O Marcinho, Lucas Prato É isso, a bola no Prato Dondinha, bonitinha Ele consegue se virar O Prato tá jogando uma enorada E quem escolheu o Guerreiro Viu ele Tá vendo ele pontuar com o gol de falta E agora dá um bom passe Pra chance do Diego Ficou na cara do gol Pegou o Ganan Vem cá pelo rebote Berril, salva em cima da linha Doce, desceu Nessa, Urgo E de novo, Rodrigo Vai lá Vão ver a jogada do Coiva Pode pintar o primeiro gol do São Paulo Agora foi a vez de Rodolfo salvar o Flamengo Ela tinha o endereço Eva Prato Arrumou Bateu pro gol Agora ele conseguiu achar um caminho Pra chutar do Goca De perigo Mas não tirou do goleiro Segunda Forto Tchau Obrigado.